Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área e na nossa última direct da Nintendo, ela anunciou um novo Mario, Super Mario Bros. Wonder. Será que esse novo Mario, ele é bom? Bom, como vocês sabem, né? Vamos assistir aqui agora, vamos reagir ao trailer novo. Esse Mario, ele tá com uma pegada, um visual diferenciado. Olha o Mario, como é que ele tá. Meio diferente, né? Eu gostei, assim, das movimentações novas, né? O Mario, ele tá um pouquinho mais inclinado pra frente. Pode ver, ele pula, ele abre o braço, ele corre, assim, parece que ele tem uma felicidade, né, mano? Ele tem uma pegada, né? É um novo Mario 2D. Ó, esse negócio do corrimão, eu achei muito top, mano. E você viu que ele taca algum negócio ali, né? Será que tem uns power-ups novos? Cara, eu achei muito top, mano. Olha que da hora, velho. Olha ele correndo, ele é uma vagabunda, assim, mano. O que é demais? Olha que interessante, você viu como é que ele sai do cano? A música nova também é legal, hein? Olha o cenário, mano. Ô, a Nintendo tá aprendendo a fazer mar, hein? Muito louco, mano. Olha, o cenário ficou... Ó, mano, olha só, velho. O que é demais, mano? Galera, lembrando, já deixa o like aqui agora. Ó que da hora esse power-up. Deixa o like aqui agora, já se inscreve no canal pra dar essa força, gente. Mano, olha que da hora, velho. Tem uns inimigos novos. Tem uns power-ups novos. É, o cenário tá muito bem trabalhado. Super Mario Wonder, que significa Super Mario Maravilha. Ó que legal, mano. Show de bola. Olha a princesa, mano. Que demais! Ela tem uma felicidade, mano. Todos eles têm, mano. Ó que da hora, dá pra se empurrar o cano. Mano, tem umas interações muito top. Pra quem acompanhou a versão do Wii, do Wii U e do Switch, né? Você vê que esse aqui ele tá com as mecânicas novas, os power-ups novos, uma movimentação. Tipo, não foi mais aquele Ctrl A, Ctrl C. Ah, você viu que ele tem um dashzinho assim com chapéu? Top demais, mano. Olha. Olha eles descendo assim, mano. Caramba, cara. Olha. Curti, hein? Curti. Jogar de 4 players deve ser uma delícia. Ué, não desce, não? Ah, desce devagarzinho, pai. E esse power-up novo aí, mano? Não! Caralho, o trailer é muito foda, mano. 20 do 10 já, mano. Daqui a pouco, vai, lança. Oxe, o power-up do elefante? Que demais! Meu irmão! O power-up do elefante, mano. Cê é maluco. Cara, deixa eu colocar aqui um negócio aqui pra gente ver de novo aqui, ó. O visual novo, né? Você vê que o Mario, ele tá meio feio aqui, vamos ser sinceros, né? Tá meio mais baixinho, mais barrigudinho, mais cabeçudo. Beleza. Aí o cenário, mano, olha essa planta aqui, mano. Que detalhe, que riqueza, né? Olha o cenário, o background lá atrás ali também ficou top, fantástico, né? É nuvem, é tudo detalhadinho aqui, bonitinho. Então, os caras trabalhou legal, tá? Uma outra coisa aqui que eu queria mandar o power-up. O Mario, né? Ele tipo, mano, top. Curti. Vamos ver aqui, o que mais? A árvore também, diferenciada no rolê. O jeito que ele pula, ele abre as mãos, mano. Eu achei muito foda isso aí. Essa movimentação nova do Mario, da hora. Ó, pode ver que eu pensei que era uma bola. Agora, assistindo novamente, né? É um hipopótamo. E eu não vi isso. São os inimigos novos. Ó os Goomba de origem duvidosa ali, pai. Olha. Ah, e pera, pera. Ele matou ali, mas... Ó, ele mata, não sai ponto, não. Ó, sai God, Greed, Fantástico, Excelente. Sai vários nomes. Isso aqui eu achei muito foda. Por quê? Porque deu uma movimentação extra, uma movimentação a mais pro Mario. Né, mano? Muito top. Ele desliza e ele também consegue... E detalhe, tem o chapéu dele, hein? O chapéu dele vai ter uma interação. Lembrando um pouquinho aí de... Ai, como é que é o nome do Mario, pai? Mario Odyssey, né? Ó. Nossa, ele correndo. Ele entra. Hey! Olha ele saindo do outro lado. Mano, será que os canos vão ser assim agora, mano? Ficou top. A Nintendo inovou o cenário mais uma vez. Olha ele correndo com a casa mão aberta. Mano, será que em várias fases vai acontecer isso? De você transformar o cenário? Olha o clima que fica. O cenário dark, as coisas tudo invocada. Muito bem feito. Esses canos agora, ele tem olhos, né? Ficou diferente também. Ah, o negócio ali espirrando água ali. Ficou muito, mano, muito bonito, cara. Ele correndo. Esse tipo de interação, transformar um cano em um ser vivo, né? Não sabemos se ele é inimigo, se ele vai dar dano ou não. Então, eu acho que, mano, a Nintendo agora tá se superando. Começou a mostrar um Mario diferente de todos aqueles. Como vocês sabem... Galera, vocês esqueceram de deixar o like, mano. Olha o tamanho desse hipopótamo, mano. Vocês esqueceram de deixar o like e se inscrever no canal. Faz isso agora pra dar essa força, mano. Que a gente vai trazer live nesse jogo. Mano, aqui tem um power-up de origem duvidosa. Não sei se é um power-up ou se é um mundo de origem duvidosa. Pelo cenário, parece um mundo. Olha esse Goomba, ele também tá esticado. Então, aparentemente, pode ser um mundo. Isso aqui, ó. Não dá pra entender o que o Mario virou, mas ele virou um Santa Porras ali, ó. Tá vendo? O Mario mesmo. Olha o chapéuzinho dele. Nossa, eu parei na hora certinha, mano. Ficou muito top. Ficou delícia, mano. Então, aqui é uma interação nova. Né? Aqui, ó. Temos um outro inimigo. Não sei se é um inimigo novo, né? Se é as ovelhinhas, né? Né? E detalhe, passa a ovelhinha na frente da tela, ó. Aqui debaixo de mim, tá vendo? Então, corre na frente e atrás. Nossa, mano. Maravilhoso. Acho que esses são os coletáveis do jogo, né, mano? Ficou muito top. Ficou manto. Que tacuzão, mano. Como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, eu salvei o New Super Mario. O New Super Mario Bros. U, né? O Nestor's Levels. E também salvei o New Super Mario Bros., que é uma versão feita pelo criador do Mario World. E olha só. Esse aqui, mano, ó. Eles deslizando na barra. Olha o negócio. Tem até umas rodinhas ali, ó. A centopeia ali, mano. A princesa. Mano, a princípio vai dar de quatro players também. Uma maravilha. Cê é maluco, mano. Manda um abraço. Alô, Luiz. Calu. Senhor Jags. Vamos salvar de quatro players ao vivo. Já fica o convite, pai. Cê é maluco. Olha só. O Mario e a Peach ali, ó. Ó lá. Eles vêm planando com o chapéu. Cara, isso eu achei sensacional. Independente de você ter power up ou não, você já pode ter aquela brisa de você pegar e planar. Isso faz toda a diferença na gameplay, mano. Deixa eu ver aqui, ó. É que quando a gente assiste o trailer pausando, a gente tem uma visão diferenciada no rolê. Cadê o Stoddy? Olha só como é que eles correm, mano. Ah, aqui também, ó. Aqui que essa cena foi rápida, ó. Olha a expressão do Mario de mãos abertas. A cara dele tá até um pouco nervosa, né? Ó que legal. Eu achei muito top isso aqui. Aí a gente vem aqui, ó. Ó que legal. Mano, essa tela parece que é aquelas telas que vêm destruindo tudo e comendo tudo. Mano, vai ter tela. Ó o Yoshi. Rapaz, aqui você não pega o Yoshi. Agora que eu venho no trailer pela segunda vez, eu vejo que você vira um Yoshi, mano. Muito top, né? Maravilhoso. Wonderful. Show de bola. Caramba, pai. Mano, qual que é a sua opinião? Vocês curtiu, mano? Tô ansioso pra jogar esse novo Mario Bros. Mano, você é maluco. E uma das coisas também que me chamou muito, atenção, foi esse power up do elefante. Será que eles vão ter mais power ups de outros personagens? Mano, isso vai ser top. Você viu que ele ataca com a tromba, mano? Mano, show de bola. Galera, se você curtiu esse vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu like. Tô deixando aqui pra vocês os últimos vídeos. Comenta aí qual que é a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!